Nunca teríamos um movimento feminista bem-sucedido se não conseguíssemos incentivar todo mundo, pessoas femininas e masculinas, mulheres e homens, meninas e meninos, a se aproximar do feminismo. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Antes da gente começar a falar exatamente do livro, eu vou pedir pra você já curtir, comentar e compartilhar o vídeo por aí, caso você goste desse tipo de conteúdo, pra assim ajudar o canal a chegar mais longe. Também quero aproveitar pra agradecer aos apoiadores do Literatami, o canal não existiria se não fosse por vocês, então muito obrigada por isso. Recentemente eu li O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, e eu achei maravilhoso, fiquei com vontade de que todo mundo lesse esse livro, principalmente as pessoas que nunca leram nada sobre feminismo e aquelas que têm ideias erradas sobre o movimento, ou que não conhecem bem mesmo. Por isso eu elenquei sete motivos pra começar a ler sobre feminismo por meio deste livro. Número 1, o livro foi feito pra isso. Ele nasceu do desejo da autora de ter uma obra que fosse concisa, rápida e fácil de entender, que chegasse a todos os públicos. Ou seja, ele é um livro introdutório, sem ser simplista, ele não se propõe a ser absoluto, ele sabe disso, e ainda assim acaba passando por várias questões que englobam o feminismo ou que concernem ao feminismo, como, por exemplo, a indústria da beleza, os direitos reprodutivos, a educação, a sexualidade e até mesmo a espiritualidade. Ele mostra de maneira muito simples que o feminismo é um movimento que vem pra combater o sexismo e todas as formas de opressão. Além de nos lembrar que todos nós, homens e mulheres, somos socializados pra aceitar, pra incorporar e pra reproduzir essas práticas, ações e pensamentos sexistas. E por isso é necessário que todos nós estejamos unidos pra combatê-las. Pra Bell Hooks, o feminismo é a base de qualquer sociedade que se propõe a ser justa e igualitária e transcende questões de liberdade sexual. Ele engloba a liberdade sexual, mas vai muito além dela. E é por aí que a Bell Hooks vai passeando neste livro, indicando vários caminhos pelos quais a gente pode seguir. Número 2. O livro desmistifica as noções de feminismo ensinadas e propagadas pela mídia de massa patriarcal capitalista de supremacia branca. Se você tem aquela ideia de que o feminismo é anti-homem, a Bell Hooks vai te mostrar que não tem nada a ver. O feminismo não é anti-homem, o feminismo é anti-sexismo, é anti-machismo. E a Bell Hooks afirma aqui mais de uma vez, e já desde o título, que a segurança e a continuidade de vida no planeta exigem que os homens sejam aliados nessa luta contra todas as formas de opressão. Então não faz sentido afirmar por aí que o feminismo prega ódio aos homens. Na verdade, a Bell Hooks faz uma coisa muito linda aqui, que é relacionar o feminismo ao amor. Ela vai nos mostrar defendendo com um grande afeto que só é possível a gente sustentar relações de amor verdadeiras tendo como base esse ideal feminista do fim da opressão, do fim da desigualdade, porque não é possível haver ou não é possível cultivar o sentimento de amor em um ambiente que seja moldado por coerção ou por hierarquias ou por subordinação. Ela diz, e aqui eu cito, a mutualidade é a base para o amor e a prática feminista é o único movimento por justiça social em nossa sociedade que cria condições para que a mutualidade seja nutrida. Ainda nessa parte de desmistificação, a Bell Hooks também vai apresentar alguns conceitos que são fundamentais dentro do feminismo, que muita gente ouve sem entender direito, como por exemplo o patriarcado, que ela vai explicar de maneira muito simples, que é o sexismo institucionalizado, a sororidade, que ela vai mostrar que é o comprometimento compartilhado entre mulheres de lutar contra a injustiça patriarcal, então seria uma forma de solidariedade política entre mulheres e não exatamente passar pano para todas as coisas erradas que as mulheres fazem, que também é uma ideia equivocada, e desmistificando todos esses conceitos, ela vai então nos provar que o fim de todas as formas da violência é o único caminho para a liberdade, por isso o feminismo é fundamental para que a gente chegue até ela. Número 3. O livro esclarece que o feminismo não é um estilo de vida. A gente vive dentro de um sistema que transforma praticamente tudo em formas de angariar a capital, e a gente vê isso acontecendo inclusive com o feminismo, então o capitalismo faz com que a luta feminista deixe de ser uma luta política e passe a ser um produto ou um estilo de vida, uma coisa assim descolada da sua essência política. E a Bell Hooks vai mostrar o quanto isso é nocivo para o movimento e quanto isso contribui inclusive para as ideias erradas que a gente ouve sobre ele. Um desses equívocos que a mídia patriarcal adora propagar por aí é a ideia de que o feminismo é uma luta individual, que tem a ver com você alcançar a liberdade enquanto sujeito, e isso não tem futuro nenhum para o movimento, né? Isso descola ele completamente da sua realidade política e porque o isola da noção de coletividade acaba o enfraquecendo. O feminismo como estilo de vida introduziu a ideia de que poderia haver tantas versões de feminismo quantas fossem as mulheres existentes. De repente a política começou a ser aos poucos removida do feminismo, e prevaleceu a hipótese de que não importa o posicionamento político de uma mulher, seja ela conservadora ou liberal, ela também pode encaixar o feminismo em seu estilo de vida. Obviamente essa maneira de pensar fez o feminismo ser mais aceitável, porque seu pressuposto subjacente é que mulheres podem ser feministas sem fundamentalmente desafiar e mudar a si mesmas ou a cultura. Partindo daí, a Bell Hooks também vai explicar, de maneira breve, mas ainda assim bastante elucidativa, quais são as diferenças entre as feministas reformistas, que não têm a intenção de romper com o sistema, mas de se manter em um patamar privilegiado dentro dele, ou seja, não quebra com a estrutura, mas se coloca ali no topo dela, e as feministas revolucionárias, que querem sim acabar com todas as formas de opressão que estão sistematizadas, que fazem parte da estrutura social em que a gente vive. Fazendo isso, ela confronta todas as maneiras pelas quais mulheres dominaram e exploraram outras mulheres por mecanismos de raça e de classe, por exemplo. Ela vai abordando essas diferenças e vai nos mostrando qual é a importância de fundamentar as nossas crenças no ensino teórico, sabe? A importância da gente ler literatura feminista sem cair, contudo, na mera academização do feminismo, do pensamento feminista, porque isso também despolitiza o movimento na medida em que faz com que ele não chegue às pessoas, sabe? Mas transforma o feminismo em uma matéria de grade curricular sem baseá-lo na comunidade, que deve ser o foco do movimento. Daí a gente chega ao motivo número 4 para começar a ler sobre feminismo por este livro da Bell Hooks, que é a importância que ele dá à consciência de raça e de classe dentro do movimento feminista. Este não é um livro autocentrado ou simplificador dessas questões, muito pelo contrário, elas estão presentes no discurso da Bell Hooks desde o princípio e como exemplo para comprovar a importância de colocar raça, classe e até nacionalidade em perspectiva quando a gente fala sobre feminismo, foi a luta das mulheres brancas de classe privilegiada lá nos Estados Unidos pelo direito de trabalhar, enquanto muitas mulheres negras e pobres já estavam trabalhando há muito tempo e para essas mulheres, inclusive, tendo que fazer ali uma dupla jornada, às vezes até tripla jornada para conseguir sobreviver. Então, a partir desse caso, a Bell Hooks ilustra como até o conceito de liberdade é relativo e a gente precisa considerar tudo isso quando está falando sobre feminismo se a gente quiser um feminismo que seja para todas as mulheres. Então, o livro defende o descolonizar do nosso pensamento, que a gente se desaproprie desse comprometimento com o imperialismo ocidental e com esse capitalismo transnacional que legitima várias práticas de opressão e que prejudicam esses movimentos emancipatórios. A Bell Hooks mostra muito bem como a gente precisa ter tudo isso em mente na luta feminista, sejamos homens ou mulheres. Quando mulheres que têm poder de classe utilizam oportunamente uma plataforma feminista e, ao mesmo tempo, enfraquecem as políticas feministas, ajudando a manter intacto o sistema patriarcal que irá resubordiná-las, elas não apenas traem o feminismo, elas traem a si mesmas. Ao retomar a discussão de classe, mulheres e homens feministas restauram as condições necessárias para a solidariedade. Então, poderemos visualizar melhor um mundo em que recursos são compartilhados e oportunidades para crescimento pessoal são abundantes para todo mundo, independentemente da classe. Número 5. Feministas são formadas, não nascem feministas. Essa é uma afirmação que está aqui no livro e que eu considero fundamental para dar início a qualquer estudo do feminismo, porque ela mostra que não é fácil ser feminista porque a gente precisa criar e cultivar consciência para deixar de acreditar e de reproduzir valores sexistas que foram implantados na gente pela nossa socialização dentro de uma sociedade patriarcal, sabe? E para aprender que, no fim das contas, esses valores sexistas, por mais que às vezes pareçam super atrativos, nunca vão nos beneficiar de verdade. Eles são, na verdade, meras armadilhas para que a gente mantenha essa estrutura que nos oprime por sermos mulheres. Então, confrontar o machismo internalizado, a raiz da competitividade, não é fácil, é uma construção que a gente faz e como seres de informação a gente precisa estar sempre atento a ela, sabe? para a gente conseguir se libertar desse pensamento patriarcal ciente de que esse é um problema sistêmico que deve ser combatido, então, sistematicamente e se, enquanto o sistema for de exploração, o feminismo será antissistema. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente e sempre lembrar que estamos aí num processo de ser e de nos manter feministas. Número 6. O livro dedica um capítulo inteiro à experiência de mulheres lésbicas dentro do movimento feminista. Eu estou gravando este vídeo em agosto, que é o mês da visibilidade lésbica e eu tenho visto muitas mulheres lésbicas falando sobre as suas experiências no mundo e também em relação ao feminismo e sobre como essas experiências costumam vir com silenciamento ou com invisibilização das suas vivências enquanto mulheres lésbicas. Então, eu considero super importante que este livro tenha um capítulo todo reservado a elas. A Bell Hooks fala uma coisa muito interessante aqui nesse livro que é sobre como essas mulheres que se relacionam com mulheres raramente fazem da aprovação do homem a sua prioridade de vida e por isso elas desafiam tanto o patriarcado, por isso elas incomodam tanto o patriarcado e por isso o interesse do patriarcado em mantê-las invisíveis. Uma outra coisa que ela diz aqui neste capítulo sobre mulheres lésbicas que eu considero importantíssima é que nós, enquanto feministas, devemos nos apropriar também da luta anti-homofobia, principalmente porque não existe sororidade de verdade enquanto mulheres lésbicas forem desrespeitadas ou subordinadas por outras mulheres, sabe? Então, eu acho muito bacana essa consciência que a Bell Hooks vai transmitir pra gente. E uma frase que me marcou muito aqui é a seguinte Mulheres que afirmam ser feministas ao mesmo tempo que perpetuam a homofobia são tão equivocadas e hipócritas quanto aquelas que querem sororidade enquanto ainda estão apegadas ao pensamento de supremacia branca. E o motivo número 7 pra começar a ler sobre feminismo por este livro é que ele aponta os erros do movimento e logo em seguida aponta alternativas pra superar estes erros. É um movimento incrível que a Bell Hooks faz aqui de autoconsciência e ao mesmo tempo bastante consciente também de que só a crítica não leva a nada que é necessário também a mudança, sabe? Ela oferece esses caminhos de mudança pra gente. Um dos caminhos mais revolucionários aqui que eu acredito que seja também um dos mais efetivos pra gente conseguir de fato que o feminismo seja pra todo mundo é a desconstrução do sistema em que a gente tá inserida. Então, não se contentar só com reformas dentro desse sistema mas promover realmente a transformação total dele pra terminar, exterminar todas as formas de opressão porque o feminismo é sobre isso. Então, a Bell Hooks fala aqui de um feminismo visionário então ela finaliza o livro falando sobre isso que também nos dá uma esperança tremenda e uma vontade de se munir dessa teoria toda que tem como base reconhecer onde a gente errou e se aprimorar a partir desse reconhecimento, sabe? Então, ela vai mostrar também como a gente precisa, por exemplo, lutar pra conquistar espaços de debate, de veiculação de teoria feminista na grande mídia como, por exemplo, na televisão ou nos jornais pra construir uma forma de dialogar sobre o feminismo através de uma linguagem acessível pra todo mundo pra que possa chegar ao maior número de pessoas então este é um livro que sai da teoria e que abre espaço pra prática que nos inspira a praticar também então, por isso, ele é um livro incrível pra que a gente comece a estudar o tema Eu, sinceramente, acho que este é um livro pra sair distribuindo por aí e eu vou, com certeza, voltar a vários trechos enquanto eu lia, eu tive a sensação de que havia algumas páginas perfeitas nele eu vou até deixar aí embaixo, na caixinha de descrição do vídeo as páginas que eu considero perfeitas, eu anotei aqui mas, pra caso que você já tenha lido, por exemplo você possa voltar pra elas e me dizer se concorda comigo se também considera essas páginas sem defeitos e, enfim, essa é uma edição publicada pela Rosa dos Tempos que faz um trabalho com literatura feminista formidável e tem tradução da Ana Luísa Libânio e vamos às referências Antes de gravar esse vídeo, eu acessei alguns conteúdos sobre o livro que eu acho que pode interessar você que já leu ou que ainda não leu, mas quer ler este livro da Bell Hooks a começar pelo podcast Grifa que é o podcast das duas Isadoras que falam sobre literatura feminista e elas foram inspiradas por este livro da Bell Hooks a criar o podcast agora já tem episódios sobre vários livros mas tem dois episódios sobre o feminismo é pra todo mundo em que elas conversam de maneira bem informal, bem divertida sobre a obra recomendo que vocês ouçam também tem um artigo da revista Asmina que é uma revista virtual mesmo, digital falando um pouco sobre a obra uma espécie de resenha bem legal também do livro e um artigo lá no portal Histeria que reúne dez lições que o feminismo é pra todo mundo nos ensina então caso você já tenha lido o livro caso você tenha ficado interessado em conhecer um pouco mais dele recomendo essas três referências aí pra vocês mas gente, acho que todo mundo devia se organizar pra sair por aí dando esse livro deixando esse livro nas esquinas entregando pra mãe, pro pai, pro tio, pro cachorro porque realmente é muito fácil de ler muito acessível, muito esclarecedor e quebra várias barreiras pra gente fazer com que o feminismo chegue pra todo mundo então é isso, se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir comenta aí embaixo caso você já tenha lido esse livro ou algum outro livro da Bell Hooks ela tem várias obras sendo traduzidas agora trazidas agora aqui pro Brasil eu acho isso ótimo inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau, tchau